O meu nome é João Ricardo Pateiro e estes são os meus carros clássicos. Como diria Roberto Carlos, o Calhambeck, bip, bip, eu quero buzinar o Calhambeck e eu quero buzinar o Calhambeck muito. Se nós recuarmos muito, isto começa mesmo na infância. Há uma coisa que é curiosa nos carros clássicos, nos meus carros clássicos, e que não é transversal a toda a gente que tem esta paixão. Que é, eu faço questão que o carro tem autorrado. Mesmo o carro mais antigo que eu tenho, que é o MG BGT, eu utilizo, que é um carro de 72, eu utilizo muitas vezes como carro dia a dia. Gosto pouco de fazer autostrada, num carro clássico, e gosto muito de ir pelas estradas nacionais. E uma coisa que é muito interessante é que nós sentimos que fazemos parte da paisagem.